Porque o Albert tem mais informações pra gente, agora direto do velório do Adão Boni. Oi Albert, é com você. Oi Ana, bom dia mais uma vez, bom dia pra toda a nossa audiência. Nós estamos aqui na Capela da Duílio, em Trasagoas. O velório do comunicador Adão Boni começou por volta de uma hora da manhã. Estamos aqui desde, né, das seis horas da manhã, a hora que a nossa equipe chegou. Muitos ouvintes, muitos amigos, muitos familiares já passaram por aqui pra dar aqui o último adeus aí ao comunicador Adão Boni. Ao fundo a gente vê ali, né, a mulher aí do Adão Boni juntamente ali com os filhos, né, com os parentes, as pessoas mais próximas. Mas a gente conversou, viu, conversamos aqui com muitos ouvintes, né, o pessoal muito solidário veio aqui, abraçou, né, falando que ouve muito o Adão, gostava muito dos áudios, né, que o Adão, ele era muito rico nisso, né, a pessoa mandava o áudio pra ele, ele fazia questão de colocar aquele áudio no ar, de conversar. Então essa era uma característica muito interessante do Adão, devido à atenção que ele dava pra cada ouvinte. Ele recebia mais de 100 mensagens por dia, isso o Antônio Luiz, o Totó, sabe disso, né, o campeão de audiência, e ele lia uma por uma, ouvia um por um, pedia desculpa quando não podia tocar aí uma música ou fazer, né, questão, às vezes o ouvinte pedia uma música e não podia tocar, então, infelizmente, né, o Adão, ele se desculpava, né, falava, ó, eu não posso tocar essa música, né, mas vamos mandar um abraço, vamos mandar um beijo, essa era uma característica que o Adão Boni tinha. E eu fico muito feliz de contar futuramente pros meus filhos que eu trabalhei com um comunicador, né, de um baita, de um potencial, né, grandemente rico, com todo o profissionalismo dele, que foi o Adão Boni, foram mais de, foram várias vezes que a gente trocou de horário, foram muitas conversas, escutei muitas histórias do Adão, então vai deixar muita saudade e fica, né, pessoal aqui, né, a minha...